O último levantamento, divulgado pela 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, mostrou que entre os meses de setembro de 2019 a julho de 2020, já foram devolvidos aos seus legítimos proprietários cerca de 50 veículos, de um total de 89 recuperados. As ações das Polícias Civil e Militar são realizadas em mais de 16 cidades aqui na região central do Maranhão. As devoluções de veículos estão acontecendo de forma constante. O pátio da Delegacia, que antes estava lotado, agora você observa, tem poucos carros e motos, praticamente não existem. Esse é o resultado do trabalho realizado pelas Polícias Civil e Militar aqui na região de Presidente Dutra. É, exatamente. A Polícia, como um todo aqui em Presidente Dutra, tem realizado um belo trabalho, tem se esforçado a Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar. Temos feito várias operações em conjunto, sempre trocadas informações, e tem culminado em vários resultados positivos. Para você ter uma ideia, aqui era um dos lugares do Maranhão onde havia o maior número, a maior incidência de roubos e furtos de motocicletas. Foi feito um trabalho desde setembro do ano passado, no sentido de coibir a prática desse crime. Um trabalho conjunto aí da Polícia Civil, Polícia Militar, também contamos em algumas vezes com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Então, todo mundo unido com o mesmo objetivo. Os veículos são resultado de ações criminosas na região e que foram roubados ou furtados ao longo de um ano. O trabalho realmente é feito, a população vê que está sendo devolvida, que a Polícia está trabalhando, e confiar cada vez mais no trabalho da Polícia e registrar ocorrência, denunciar e nos informar, né? Que não tem melhor informante do que a população. Nos informar do que está acontecendo na cidade e a partir daí a gente traça nossas metas, nossas prioridades, para cada vez mais o Presidente Lutas tornar um lugar tranquilo para a população, né? Além das motocicletas, a Polícia Civil do Maranhão devolveu só na região da 13ª Delegacia mais de 40 celulares, esses furtados ou roubados no primeiro semestre. Também a respeito do trabalho que é desenvolvido é na recuperação dos celulares, né? Roubados ou furtados. A gente está tendo um êxito aí em torno de 70% da recuperação dos celulares, que é bastante alto. Para você ter uma ideia, só nesse semestre, né, de janeiro até agora, já recuperamos e devolvemos mais de 50 aparelhos celulares às vítimas desses aparelhos celulares. Também a gente registra o momento que devolve esses aparelhos para que a população também veja o trabalho e confie no trabalho desse retorno para a população, né? O delegado alerta que a prática de roubo é comum na região, mas que as Polícia Civil e Militar estão de olho na criminalidade. E se eles pensarem em agir na região de Presidente Dutra, é bom procurar outra cidade. E o trabalho continua e será intensificado, já que teremos eleições aí nos próximos meses, né? Então, vamos lá.